Atrás do seu sonho, até torná-lo realidade E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí então, não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai Vai chegar, porque tão fé que vai Ago mata o sonhador se vai E o zeneno que cê tá passando Fé em Deus, cê não vai passar mais Já acredite, os que dão risada, que não te incentiva, vai querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que ele Cê não pode dar, nessas horas eu tenho que ser forte Acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá